Música Então amigo, para vocês verem a tubulação da elétrica Passamos já as mangueiras para vocês verem É aqui ó, aqui nós só cortamos aqui na massa Nós abrimos esses buracos só para tirar a massa aqui E aqui enfiamos as mangueiras com facilidade para o furo do tijolo aqui ó Vamos estar precisando cortar Aqui embaixo já foi necessário cortar de fora a fora Porque aqui teve a diferença que essa mangueira aqui ela é mole né E a gente pode estar enfiando ela no buraco dos tijolos E aqui foi preciso tirar todas Fazer o corte no tijolo né Só o tijolo mesmo Que nem eu falei para vocês aqui nós já deixamos as esperas né Dos canos aqui nos pilar Mas não está precisando cortar os pilar As mangueiras aqui nós deixamos as esperas do mesmo jeito Das mangueiras de uma polegada E aqui reduzimos elas para 3 quartos Enfiamos ela aqui Ela cabe na de uma polegada né A 3 quartos cabe na de uma polegada E essa Passou na proximidade dentro da de uma polegada aqui para vocês verem E estamos amigos Então agora Como foi feita essa Toda essa parte da elétrica As mangueiras da elétrica né E a parte de água também Agora é só Coloquei só uma luva Canalização 3 quartos Para vocês verem Então eu coloquei a luva As tubulação da elétrica também Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem Já passei a tubulação de De água Tudo Foi fácil né Porque Já deixei As esperas Porque se eu não tivesse deixado as esperas Aí para cortar esses pilar aqui Ia dar trabalho E ia ter fracasso nos pilar também Mangueira é a mesma coisa que eu fiz Só Para vocês verem Passa a passo Divido um calço para vocês verem Toda a tubulação Como é que está Já foi feita E agora nós vamos fazer só É Dar o continuamento no reboco Porque a hora que rebocar A gente já põe as caixinhas Tudo resta com reboco As caixinhas nós só deixamos no lugar Mas não foi chumbada ainda Nós só vamos chumbar elas Depois que já vem com reboco Já chumbando elas E deixando elas também Toda A nivelada Vamos ver se eu consigo Já quero agradecer E apresento todos vocês Pelo carinho Que acompanham o meu trabalho Voltarei no próximo vídeo Um grande abraço para todos vocês Fui